E hoje nós estamos na Jataí Agro, que é o pontapé inicial para a exposição agropecuária do município. E ao meu lado a Ana Oliveira, que é advogada ambiental, e o nosso bate-papo vai falar sobre algumas questões ambientais que preocupam o produtor rural. Ana, boa tarde. E pra gente começar o bate-papo, como que está o cenário atual? Pode chegar um pouquinho mais perto aqui? Boa tarde, boa tarde a todos. Atualmente, o agronegócio tem sido muito demandado nas questões ambientais. Costumo dizer que o holofote está todo voltado para o agronegócio porque o setor é protagonista. Então, o produtor rural, diante desse cenário em que tanto o governo como iniciativa pública e privada, seja ela nacional ou internacional, estão todos voltados para o agronegócio, é importante que o produtor esteja atento a algumas questões ambientais que ele precisa enfrentar para que não seja tão demandado e sofrer tantas restrições em relação a essas questões ambientais. Pra gente poder começar alguns pontos, elencar alguns pontos importantes. Como que se dá a questão do CAR para o produtor? O CAR, ele requer bastante atenção do produtor. A gente sabe que ele é obrigatório, né? A sua inscrição e, claro, todos os produtores já fizeram essa inscrição no CAR. Mas a gente precisa lembrar que o CAR, ele é autodeclaratório. E, nesse caso, por ser autodeclaratório, muitas vezes nós percebemos que algumas informações podem ser passadas da forma incorreta. Até mesmo porque, em alguns estados, não é exigido que o CAR seja declarado por um profissional especialista. Diante de uma situação como essa, é muito comum que o produtor, às vezes sem o seu conhecimento, acabe declarando informações erradas, normalmente feito por um terceiro, né? Mas que ele não tem culpa, mas por falta mesmo desse conhecimento ou de contratar um profissional adequado, ele acaba declarando informações erradas. Por exemplo, em algumas situações a gente percebe que o produtor, ele deixa, por exemplo, de declarar algumas áreas de preservação permanente, né? A gente sabe que a área de preservação permanente nem sempre é aquela só que envolve as margens do rio. Mas no ideário das pessoas, normalmente, a PP versa só sobre isso. Então, deixa de declarar outras. E isso, lá na frente, né, essa incorreção pode gerar algumas restrições para o produtor e ele pode sofrer algumas penalizações. Então, é muito importante que ele esteja atento ao modo que ele vai declarar o CAR, quem ele contrata para fazer isso e que seja feita uma investigação melhor para ver se essas declarações foram feitas da maneira correta para que ele não sofra nenhum tipo de sanção e restrição futura. Ok, Ana. Só para a gente esclarecer, como estamos no ambiente da feira, vai ser comum ouvir o barulho de maquinário e equipamento trabalhando. Ana, pode chegar mais um pouquinho aqui perto de mim em relação à questão do desmatamento. É uma das preocupações do produtor também porque, às vezes, ele é penalizado tanto no cenário interno como também no externo. Isso. O alofote no setor do agronegócio, principalmente em relação às questões relacionadas ao desmatamento ilegal, né? Seja no cenário nacional, internacional, não se fala em outra coisa a não ser em desmatamento. Seja esse desmatamento ilegal e até mesmo legal, né? Porque a gente viu recentemente, por exemplo, o Parlamento Europeu, ele está fazendo um regulamento para coibir o recebimento de produtos agropecuários oriundos de áreas desmatadas ilegais, áreas desmatadas ilegalmente, mas, inclusive, nessa primeira minuta desse regulamento, eles estão considerando incluir também áreas desmatadas de forma legal, o que é, obviamente, um absurdo. Mas, diante disso, considerando que o desmatamento tem sido o foco, é preciso que o produtor fique muito atento. A gente sabe que, em algumas ocasiões, é necessário a abertura de novas áreas, mas que o produtor sempre busque fazer isso de uma forma regular, né? Para que ele não venha a sofrer, por exemplo, restrições bancárias, porque nós sabemos que hoje os bancos, diante da verificação de uma área desmatada de forma irregular, já tem negado crédito rural ao produtor em função disso. Por outro lado, também, muitas vezes, o produtor, ele é, inclusive, impedido de fazer a comercialização da sua produção, porque a gente sabe que tem acordos públicos aí que foram aderidos pelas grandes players do agronegócio, e essas grandes players, ao identificar que esse produtor tem alguma área desmatada, eles também suspendem o cadastro e passam a não comercializar com esse produtor. Então, o desmatamento ilegal, ele requer bastante atenção do produtor nesse aspecto. Como os holofotes estão em cima do produtor, a gente não pode mais dar margem para isso, né? A gente precisa mostrar que o nosso agronegócio é, sim, sustentável, que o produtor está, sim, sempre atento às questões ambientais, que ele é conservacionista, como a gente sabe que já tem acontecido, eles têm feito isso. Diante de todo esse cenário apresentado, quais que são as possíveis soluções para minimizar todos esses problemas ao produtor rural? Recomenda-se que o produtor... Ana, só vou pedir para você virar um pouquinho mais sua câmera. Recomenda-se que o produtor, que ele sempre busque a solução junto a profissionais especialistas na área, né? Inicialmente, é necessário que o produtor faça um diagnóstico ambiental da sua propriedade, né? Esse diagnóstico para levantar como está a situação, o status ambiental dessa propriedade, levantando aí todas as áreas relativas à área de preservação permanente, área de reserva legal, atividade, verificar se todas as atividades envolvidas estão com as devidas licenças, outorgas de uso da água, sempre atuando de forma preventiva, né? Buscando fazer o que a gente chama de um complice ambiental, né? E assim, poder desenvolver de forma mais tranquila a sua atividade econômica.